Eu vou com o carro do Brioco aqui, mano. Vou com o carro do Brioco do Jazz, mano. Eu também vou com o Brioso. Eu vou com a Isis. Cadê verde? Não sei. O Brioco parece bonito, mano. E aí, galera, estamos aqui no GTA novamente. Galera, é o seguinte. Que corrida é essa, Vinicius? Não te interessa. Vamo lá, galera, tamo junto aqui, vamo lá. Ih, a gente já fez essa corrida também. Pô, a gente já fez todas, cara. Não tem mais coisa ainda no GTA que a gente não fez. Ai, meu Deus. Boa! Não foi com o Brioco? Nossa! Vai, trouxa! Se fudeu, otário. Toma no teu cu aí, babaca. Que nervoso. O Didi veio me bater e tomou no cu, velho. Bicho, eu não reparei que tinha pá, mano, passando aqui, cara. Tinha pá? Como assim? Sobe carro, sobe. Que caralho, que da hora, velho. O carro não tem nem força pra subir essa arma. Ué, o Brasil chegou e bateu, é gol. É Tetra! É Tetra! É Tetra! Que merda, hein? É... Passei. É porra, caralho! Toma, chupa, Vinicius. E tem mais! Oxi! Meu Deus, deixa eu tomar. Nossa, passei de novo. Ai, meu Deus. Boa! Passei direto, cara. É muito instável, mano. Meu Deus, cara. Passou também, Vinicius. Passei. Tô atrás de você. Ai, caralho! Esse carro derrubou demais, mano. Pode dizer, você tá ficando rindo do Brioco aí, não, mano? Não, eu tô com a Issa de Valverde. Ah, tá. A gente tava com o Briocinho também, parece com o meu, velho. Eu tô com o Briocinho, eu tô com o Briocinho. Nossa, um monte de troca aqui. Ô, o Gelli tá lá na frente, velho. Ô, Gelli, pera a nós aí. Lógico. Falando assim. Ai, eu quero tomar. Tu me espera alguma vez. Alguma vez, tu me espera. Oh, espero sempre, velho. Ai, ai! Ai! Out! Tomei uma agora. Falou pra caramba. Nossa, olha que eu tô, mano. Nossa, mano. Essas palhas passam na orelha cantando. Olha o meu carro, malucão, velho. Vai, passa, passa. Ai! Nossa, velho. Pode... Fala, Vinicius! Não, não, não. Ai, nossa, velho. Tô preso, tô preso. Dá ré, dá ré, dá ré, viado. Dá ré. Uaaaah. Não, não. Vuma, não. Eu tô colado no C, viado. Vem cá, vem cá. Vem, vem em mim, vem em mim. Não! Galera, esse turbo não tá funcionando não, hein. O turbo tá funcionando com você. Pode ir. Falou! Ah, olha isso, gente. Falou! Galera, o turbo tá funcionando com você. Galera, galera, galera. Ah, cala a boca, gente. Não tem esse turbo não. Cala a boca, vou botar um tapete aqui. Ah, olha isso, mano. Cara... Eu até me matei aqui, mano. Meu Deus do céu. Que porra foi essa, velho? Pô, meu carro ficou preso no meu pilar. Eu vi. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai. Pô, mano. Ai, meu Deus. Oxe, eu acho que eu fui errado. Pelo contrário. Pega fogado pra caralho, né, mano? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse é um gel que a galera não conhece aí, ó. Tá vendo, né, galera? Falção. 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 Porra, passei. Vai, vai. De 3. Ah, beleza. Vamos. Cara, esse... Vini, esse carro nosso é muito instável, mano. Porra, demais. Ele escorrega muito, cara. Doça senhora. Doça senhora. É que o brioco deve tá molhadinho, tá ligado? Ih, caramba. Ah, como eu sou piadista. Muito obrigado, cara. Nossa, é muito engraçado. O braço é nosso. Contrata a nós, velho. Ah, olha isso. E aí, Didi. Vai me alcançar aqui ou não? Ah, mano. Cala sua boca, cara. Dá um lixo em cheiro, mano. Lixo. Mano, essa pá aqui que foi bugada, mano. Tá. E esse Jerry Clash aqui que vai passar? Volta dois. Vai, vai pá. Como Deus. Ah, mas eu tô chegando no Jerry, cara. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Que nervoso que dá. Vai chegando. Ai, meu Deus. 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 Nossa, o carro pegou o máximo aqui, ó. 50 por hora. Já tá estourando o motor dele. Não, não, não. Cai dentro, cai dentro. Puta. Nossa senhora. Que lindo. O que eu faço agora? Não sei. Vai baratinho. Vai baratinho. Vai baratinho. Vai baratinho. Acelera aí, carro. Boa. Volta dois. Volta dois. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Passei sem bater. Boa, boa, boa. Passei de outro. Ai, passei, passei. Não, não, não. Boa. Vai, moleque. Não, até agora, hein. Caramba, acertei aqui. Também não, também não. Vamos ver quanto tempo já ele tá na minha frente em 27 segundos. Acho que dá pra passar, hein. Será? Será? Acho que não, hein. Ah, eu já acabei já. Passei pra segunda. Eu já tô na segunda também. Ah, tá. Abre a segunda volta agora só, mano. Caramba. É que tu é noob, né, mano? Ou eu... Ai. Não ia dar muito pra maldita. Não, carro. Qual foi, mano? Vai, vai, carro. Vai, carro. Isso passou da hélice. Nossa. Pra maldita. Não, não, não. Boa. Não, hélice. Passou, 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 passou. Não, não. Ai, caramba. De novo, mano. Para, velho. Que nervoso. Boa. Meu Deus. Que coisa linda. Eu sou muito motorista, hard core. Pelo lado dos curiosos. Você errada aí. Hard core. Ai. Porra, fiquei preso no maldito. Pá, maldita. Pô, carinha. Vai, vai, vai. Vai que dá pra fazer aquela coisa. Pera aí, gente. Pai, lixo, mano. Chega aí, Vini. Tô te esperando, moleque. Espera aí, então. Quero ver. Mentira, eu não vou te esperando. Cê, Vini. Cê espera, velho. Quero ver, sério. Porra, escondi de novo no mesmo lugar, mano. Boa, Vini. Tava perto disso. Ferrou, moleque. Longe de um negócio. Ah. É, Vinição. Vai precisar ter uma sortezinha aí pra eu terminar essa corrida, hein. Uma sortezinha pequena. Não, cara. Eu torço por você. Tomara que você acabe a corrida aí, velho. É, eu também, cara. Meu Deus, muito mito. Muito mito. Dei uma freada agora que vocês só vão ver na gameplay. Não, não vou não, cara. Meu Deus do céu. Também não vou dar. Não vai ver também. Não vai dar visualização, né? Não, não vou dar. Só dislike mesmo e sair fora. Entendi. Não tem problema não, sabe? Aparece... Aparece aquele anúnciozinho do começo lá, tá bom já. Não, não vai aparecer não. Vou usar... Vou usar as paradas loucas aí. Ainda tem, ó. O volante. O carro! Dá pra sossegar a peliquita aí, amor? Ih, boa. Boa! Me passar, mano? Vamos lá. Vamos ver aqui, ver se ele tá passando, então. Ó, essa aí você adora um... Mano, meu Deus do céu. Vamos lá. Ô, Gélio, deixei você ganhar só pra dar gameplay pra você, cara. Para de chorar. Ah, pra ganhar gameplay. Ele falou que deixou eu ganhar pra dar gameplay. Aí, ó. Vamos passar aqui, ó. Digit. 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 Fazendo baliza, Digit. Pô. Digit, bateu, hein? Não, bati não. Bateu. Ali, ó. Bati não. Ali a arma da prova do crime ali, ó. Ali, ó. Não bati não. Digit. Ó, Digit. Bati em nada. Ah, moleque. Galera, então eu cheguei em primeiro aí. Mentira, chegou na... Cheguei em primeiro porque eu deixei, cara. Para de... É tudo edição, galera. Essa é a terceira gameplay que a gente grava pro Gelli chegar em primeiro, galera. Vou falar a real pra vocês aí. Se inscreve no canal do Vinicius aí também. E o Didi também. Os dois também. Embaixo da descrição tem uma galera aí também. Muito obrigado. Das Nossa Senhora! Beleza, sou chLo! chrome! cold fedê Tchau